Esse carrinho com lindo balanço florido, quem montou foi o seu Dirceu. Tem até uma frase revelando o amor por Guarapari. Todos os detalhes foram pensados para que os banhistas da Praia do Morro tirem fotos no portal e o seu Dirceu fature com os cliques. Geralmente as pessoas aqui, a maioria são de Minas, né? E eles querem que faz e que proteja o nome Eu Amo Guarapari, né? Isso não pode faltar. E eu recebo, assim, todo dia tem seguidores novos que já estão avisando que está vindo. Tem alguém que está vindo do Rio Grande do Sul para cá, já marcou. A novidade está na praia mais famosa de Guarapari há três semanas. E a clientela gostou da ideia e faz questão de compartilhar nas redes sociais. Elas podem compartilhar no Instagram e já me marca também. E isso está fazendo com que as outras pessoas, que inclusive é um dos vídeos que foram feitos aqui na praia, uma pessoa fez aqui e hoje vocês chegaram até mim através daquele vídeo que foi feito. Então, o quanto que é importante na comunicação. O carrinho comporta até três pessoas e essa família de Belo Horizonte não perdeu tempo. As irmãs e cunhadas se juntaram e garantiram registro com o Marlin, o mar e o Morro da Pescaria ao fundo do cenário. Maravilhoso, né? É uma coisa diferente. Muito interessante, bacana e é ótimo a gente guardar a lembrança, né? E é uma lembrança, né? Gente, né? Porque a gente sempre vem e tem lembrança do mar, né? Agora a gente vai ter uma lembrança de um cenário que foi feito pra isso, né? E se eu disse, eu estou disponível.